Oi meninas, tudo bem? Hoje eu queria aproveitar que eu ia fazer esse clima frio aqui no Rio de Janeiro, que é tipo um milagre pra compartilhar com vocês alguns dos filmes que eu gosto de assistir, tipo não nesse tipo de dia, mas, sei lá, quando eu sempre contar friozinho, gostosinho de ficar em casa a coisa que eu mais amo fazer no mundo é assistir filme e principalmente assistir filmes de românticos, filmes de amor, assim, tipo é o tipo de filme que eu mais gosto e que eu mais posso, sei lá, dar sugestões pra vocês e tal e eu quis mudar um pouquinho o cenário também, não sei se ficou boa, sei que a iluminação não tá tão boa mas, assim, como eu não vou mostrar a maquiagem e tal, acho que não tem tanto problema acho que ficou um clima mais aconchegante, mas não sei, me digam aqui nos comentários se tá ruim, assim se é melhor eu voltar pra onde eu tava, ou se tá bom e vamos lá conferir então, vou separar alguns filmes aqui tipo, a maioria são recentes, não recentes, tipo, desse ano, mas, sei lá, 2010 pra cá não peguei filmes antigos porque tem, tipo, muitos que eu amo também e aí eu não conseguiria falar sobre todos eu peguei mais os filmes que eu assisti mais recentemente e que foram lançados, sei lá, de 2010 pra cá, assim enfim, espero que vocês gostem, vamos lá conferir bom, gente, vou começar falando sobre os filmes de comédia romântica que são aqueles filmes mais levinhos, assim, sabe, que todo mundo tá mais, sei lá, só lógico quando você pensar em um filme de amor, você tá pensando em uma comédia romântica que realmente, que leva bem mais à parte da comédia, assim, também e esse geralmente não é o filme, o tipo de filme de amor, assim, de romântico que eu gosto tanto eu gosto, às vezes eu tô com muita vontade desse tipo de filme, que é, tipo, sentar e ficar se divertindo, sabe simplesmente rindo e... um filme bem levinho, quando você não quer pensar em nada, você não quer pensar sobre o filme você quer simplesmente se divertir esse é o tipo de filme que, tipo, eu gosto de ver, sabe bom, o primeiro filme que eu vou falar é Amizade Colorida que é aquele filme com o que eu senti um burlake com a Mila Kunis eu não sei falar, Kunis enfim, eu sou péssima com o nome de atriz, nome de ator e com o nome de personagem também, enfim, eu sou péssima com nomes então, se eu esquecer o nome, eu coloco aqui em cima sem problemas, né, gente mas, então, esse filme é bem levinho, assim tipo, é bem aquele filme que realmente, pra você esquecer tudo se divertir um pouquinho mas eu achei história boa e personagens bons também então, por isso que eu tô recomendando, assim e esse eu tenho certeza que é um Netflix então, é mais uma facilidade se você tiver Netflix e é basicamente aquela história, tipo ela é, tipo, uma recrutadora, existe? Não sei enfim, um recrutador de gente pra trabalhar e ela acaba achando ele oferecendo uma oferta de emprego pra ele e ele se muda pra Nova York pra trabalhar lá também e começa aquela coisa que eles só começam a tornarem amigos e tal sem, teoricamente, nenhum interesse a mais do que serem amigos e aí, exatamente, começa a surgir uma amizade colorida que eles fazem meio que um contrato que eles só vão ter, tipo, relações mas sem se envolver emocionalmente e é óbvio que todo mundo sabe que senão vai dar certo e aí vai se desenrolando o filme é aquela coisa clichê que todo mundo já sabe o que vai acontecer no final mas que, sei lá, é divertido, é levinho mas eu acho que vale a pena se você tivesse que fazer nada pra fazer abra o Netflix e veja esse filme porque, bem levinho quem gosta de comédia romântica provavelmente vai gostar bom, o outro filme se chama Legs eu não sei se é assim que fala eu acho que é vou deixar aqui escrito pra vocês e na verdade eu escolhi ver esse filme por conta das atrizes porque tem a Kira Knightley que eu amo ela tipo, eu fiz vários filmes conhecidos é tipo, um amorzinho tem gente que não gosta dela como atriz se lascada, o que ela faz e tal mas eu acho que ela tem o jeitinho dela e tipo, tô apaixonada por ela e tem a Chloe Moretz não sei se é assim que fala sabe aquela loirinha, que é mais novinha assim, mais novinha, né tem uma idade mas, enfim eu vi a sinopse mas eu queria ver o filme por conta das duas, sabe e eu acho que a coisa que eu mais gostei no filme também tipo, foram os atores a história é legal também assim, não é nada ó, é tipo é porque ela é bem perdidinha a personagem da Kira, né é aquela assim, ela deve estar sei lá, com uns 30 anos aí tipo, tá namorando um cara desde o colégio tá bem enrolado na vida e... enfim ela vai se enrolando e a Kira acaba virando amiga dessa Chloe que é mais novinha tipo, uma adolescente e tal e é legal porque tem a história das duas, sabe tipo, é... desculpa acaba que a história das duas então fica mais interessante porque você vê os dois lados e tal e uma ajuda a outra enfim, eu adorei o filme tem uns aspectos que eu não... aspectos que eu não gosto mas na maior parte eu adorei me diverti e dá pra... esse filme já dá pra pensar um pouquinho em algumas questões um pouco mais profundos coisa que a amizade de colorida não me fez pensar, sabe mas mesmo assim é super levinho é bonitinho assim, tranquilo de ver então esses dois foram as comédias romances mais levinhos assim agora passando pra segunda categoria que geralmente é a categoria de filmes que eu realmente assim, é... gosto mesmo do filme que são os filmes que tem um pouquinho de drama envolvido que... às vezes pode ser até um pouquinho de comédia sim, mas geralmente é menos é tipo um drama romântico um romance drama não sei como é que categoriza mas enfim e... tem dois que eu assisti ultimamente que são muito bons um vocês devem conhecer que é tipo Um Porto Seguro que é do Nicholas Sparks e... eu como pessoa que gosta de filmes românticos e drama óbvio que eu vou gostar de todos os filmes do Nicholas Sparks mas... tipo assim eu amo Diário de uma Paixão eu amo pra recordar todos esses mais antiguinhos mas esse eu não sei ele me conquistou pelo mistério que tem nele e tipo assim não que eu goste de filmes de mistério não mas eu acho que os personagens principais me cativaram muito sabe eu não tô lembrando o nome deles dois dos personagens mas é tipo a história de uma é uma moça que mora em tal lugar e teoricamente começa o filme com ela fugindo de lá e com aquele filme de mistério ninguém sabe por que ela tá fugindo e tal e ela caga no panorama numa cidadezinha nesse porto que ela conhece esse outro cara e aí a gente sabe que eles vão ter relação que eles vão se apaixonar não, não, não a gente sabe e os filhos desse cara também são maravilhosos tipo duas criancinhas super fofas e a menininha tipo um amor eu amei isso também no filme e aí a história vai se desenrolando e a gente fica o tempo inteiro pensando no mistério que é o que fez ela sair da cidade antiga dela né então isso que eu achei legal assim porque dá pra você ficar pensando no filme não é uma coisa tão não óbvia mas o que eu mais gostei é que no final do filme tem uma coisa que assim sei lá talvez alguém perceba mas eu realmente não percebi durante o filme que são tipo dois mistérios sabe a gente acha que só foi assim um e eu fiquei tipo então assim o final do filme eu achei maravilhoso aquela coisa bem assim meio forçada acontece várias coisas ao mesmo tempo mas não sei me conquistou assim pelos personagens e pela história sabe é difícil gostar da história completa de um filme e esse eu gostei muito assim tipo um filme que te toca assim tem umas questões que principalmente no final quando você descobre certas questões mas é bonito é aquele filme que te toca mas eu não fiquei triste eu fiquei emocionada de ser bonito sabe então seria um filme bonito super emocionante principalmente o final acho que você vai gostar mas assim ele é meio forçadinho também sabe então mas eu amo então é tipo um filme do cinema que eles falam aqui mesmo outro que eu vi também que tipo eu não sei quando ele lançou mas eu sei que eu acabei vendo por falarem que ele era muito bom chama About Time em português eu acho que é questão de tempo uma questão de tempo e ele é dos mesmos diretores de Love Actually que é simplesmente amor e North in Rio e Quatro Casas da Vé do Sul Funeral então assim eu amo muito esses três filmes e são super tipo considerados filmes bons assim tipo bem tradicionais sabe na categoria de amor assim que a maioria das pessoas gostam e não comia por causa disso também porque o diretor era desses mesmos filmes e eu quis ver e eu me apaixonei completamente ele também puxa um pouquinho pro lado do drama mas é menos assim ele é um filme que eu acho que a história do romance é muito 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 bonita e os personagens são tipo incríveis também sabe que é tipo um moço eu não sei a gente não sei o nome dele é bom o personagem principal ele meio que descobre que a família dele tem uma não é uma tradição é tipo um feitiço que faz com que eles consigam voltar no tempo viajar no tempo no caso também tem aquele negócio ah ele consegue ver uma situação e depois voltar pra situação e viver de novo só que o que é legal nesse filme é que no final eu não vou contar o final fiquei tranquilos mas descobre que tem certas situações que você não pode voltar e consertar é tipo dar aquela lição de moral que tipo é não importa você tipo fazer várias vezes a situação sabe o que é só você aproveitar cada momento assim enfim a lição dele eu acho a coisa mais tipo assim mais incrível que tem no filme além da personagem que é a irmã dele que tem apelido de Kit Kat que ela é tipo ele é incrível também ele é um amor eu não sei nem quem é a atriz mas ela é uma personagem muito boa e o casal principal também e o pai dele também então assim são quatro personagens que eu gostei muito a história é tipo diferente assim tudo bem eu sei que existem filmes de viagem no tempo e tal mas não sei eu se vi emocionar assim não é pesado o filme é um filme leve mas que exatamente tem um pouquinho desse drama também mas não é nada eu acho que o Porto Seguro é mais pesadinho o próximo filme que eu vou falar pra vocês ele não se encaixa muito em nenhuma categoria porque é um filme bem mais pesado eu não consideraria um drama romântico como é o do Nicholas Spar que tipo tem um draminha mas é uma coisa leve sabe esse filme assim você vê a capa e o nome que chama Namorados para Sempre e você pensa que se depende de um filminho de amor bobinho e tal e na verdade não é tanto que o nome em inglês é tipo Blue Valentine que seria tipo Blue é como se fosse triste então tem uma conotação um pouco mais negativa sabe e na verdade é uma história bem mais pesada assim até a forma como é feito o filme sabe eles usam uns planos de imagem que não são tão comuns assim tipo uns ângulos e uns tons frios na filmagem que não sei se mexeu comigo tipo de música e tal é um filme bem diferente tipo assim não tanto a história é diferente sim mas eu tô falando mais eu sei assim tipo a estética do filme sabe tipo a filmagem e tal e os atores são excelentes e por isso eles fazem o papel dos personagens muito bons é com o Ryan Gosling que vocês podem também vão pensar por causa dele né gente porque vai até tá brincando e com a Michelle Williams também ela até foi indicada ao Oscar de melhor atriz com esse filme e falam aí com a situação dele é 14 eu falaria 16 assim com certeza tem umas cenas bem pesadinhas assim e é basicamente a história é desse casal se conhecia quando era adolescente tinha aquela mágica assim eram super apaixonados mas que com o tempo foi desgastando a relação sabe eles até tiveram uma filhinha e tal que é um amor também ela também faz um papel incrível tipo fica apaixonada assim quando criança consegue retratar tão bem do personagem sabe é um amorzinho a criança e aí o filme vai se construindo nesse flashback sabe isso é uma das coisas mais emocionantes do filme porque mostra tantas partes de quando eles se conheceram e tal ver elas ferem felizes quanto o agora e assim não vai esperando que vai ser um filme feliz não é tipo o contrário é filme triste filme emocionante mas é bonito sabe ele não deixa de ser bonito não por ser feliz mas por ser verdadeiro por você sentir emoção não vejo esse filme se você já estiver pra baixo entendeu porque ele vai te deixar um pouco mais mas assim também pode ser que você não fique pra baixo mas sei lá todo mundo que ouve falando acho que não tem como você não se tocar por esse filme sabe pode ser que você ache chato isso tudo bem porque é um filme meio paradinho assim eu acho não acho que seja chato porque eu acho que assim mesmo se tiver com um plano de imagem não acontecer nada é é um filme meio poético assim a mensagem que tá passando é muito bonita então é um filme meio paradinho mas eu não acho que seja chato mas eu aceito se você achar chato porque é um estilo de filme que não tem toda hora um filme mais sutil sabe tem muita gente que pode ver e se surpreender com esse filme também que teoricamente a gente não daria muita coisa por ele o último filme que eu vou falar pra vocês é um dos filmes que eu mais amei nos últimos filmes que ele também eu não consegui encaixar ele nas outras categorias por ele ser um filme que mistura tudo é o Big Naguiano que eu já até falei se tem em algum outro vídeo que em português chama Mesmo se nada der certo eu acho com a certeza e ele é maravilhoso tipo em todos os aspectos pra mim sabe pra começar falando dos atores ele também é com a Kira Knightley desculpa Kira Knightley e desculpa eu tô falando dela de novo mas ela é maravilhosa e faz um papel maravilhoso no filme e agora o motivo que vai começar vocês de verem o Adam Levine do Maroon 5 participou do filme ele é tipo o namorado dela no começo do filme e tal e ele canta no filme canta inclusive a música mais linda do mundo que é Lost Stars com ela enfim isso já pra mim já teria valido o filme inteiro e enfim essas são as pessoas que eu lembro o nome dos atores mas outros atores também são muito bons principalmente o músico com que ela vira amiga e tal o filme é basicamente isso em relação tipo o Adam no filme ele é um cantor famoso também ele acaba tipo a forma meio que sobe um pouquinho a cabeça dele e tal e ele é a namorada da Kira gente eu não lembro de ninguém no filme desculpa eu sou péssima com isso e e aí acaba que ele tem uns problemas enfim mas não é um filme previsível não é aquele negócio que você sabe o que vai acontecer você não sabe no final com quem ela vai ficar se não vai ficar com alguém o final eu acho que é incrível assim e exatamente aí ela começa ela conhece um produtor de música tipo que já teve no auge e tal mas agora tá meio falido assim que a companhia a empresa dele tá meio falindo e eles acabam se juntando e produzindo músicas juntos então esse filme tem um é é meio que musical também sabe e as músicas eu acho incríveis tanto as músicas tipo que o Adam conta quanto as músicas que os dois produzem eles começam tipo ir pra vários lugares de Nova York e gravar assim sem ser profissionalmente sabe gravar na rua meio que videoclipe das músicas e é incrível é um filme levinho pra ver mas que exatamente não é comédia romântica assim sabe não se encaixa no padrão que eu classificou como comédia romântica sabe não é um filme tão clichê assim não tem aquelas sacadas óbvias que tem é porque eu chamo de comédia romântica não é por ser comédia romântica sempre tem de comédia mas sempre tem musical tem tipo um pouco de drama e é um filme leve e é um filme bom eu acho assim é eu acho que não sei esse e o Blue Violin Science que eu falei antes são os dois que eu considero melhores em questão tanto de filmagem quanto de atuação quanto de roteiro assim do filme porque é uma coisa que reparo muito também e exatamente e esse tem o plus das músicas serem incríveis também foi esse o vídeo eu sei que não foram muitos filmes mas eu selecionei a dedos todos assim pra tipo realmente indicar pra vocês um filme que seja bom assim não necessariamente o filme é tão bom assim mas que te passe algum sentimento sabe eu acho que a coisa que eu mais gosto no filme é isso tanto me fazer rir tipo me deixar alegre e tal quanto me fazer pensar em questões mais sérias e exatamente é uma coisa que eu mais amo em filme é isso sabe e eu tentei passar pra vocês justamente isso o feeling do filme sabe o sentimento que traz e não a história em si porque eu também sou péssima em contar histórias de filme eu quis falar mais assim ah tanto da filmagem tipo dos atores e tal pra vocês também poderem se identificar e falar sobre como eu me senti assistindo depois de ver o filme e tal espero que vocês tenham gostado então me deixe aqui nos comentários também mais sugestões de filmes assim pra eu assistir se eu tiver assistido ainda me digam porque vocês gostam desse filme ou se eu tiver assistido também eu posso conversar com vocês falar se eu gosto ou se eu não gosto e também vou pedir pra vocês me falarem se vocês estão gostando dessa diversidade do canal falar sobre mais coisas além de beleza não sei se isso é bom também tipo não sei eu tô gostando de fazer essa diversidade e eu quero que o canal seja isso não quero classificar como meu canal um canal de beleza mas eu também não sei o que vocês querem assistir então deixem aqui nos comentários também com sugestões o que vocês quiserem e deem um like se vocês tiverem gostado e não se esqueçam de se inscrever e foi isso agora corram lá façam uma pipoca se vocês puderem e deitem assistindo esses filmes e depois vocês me contam se vocês gostaram obrigada por assistirem beijo tchau tchau